Deixa o like no início do vídeo Aqui é a central de comando Alguém na escuta? Equipe 1 e 2 Alguém na escuta? Câmbio Central de comando Entrando em contato com a equipe 1 e 2 Alguém na escuta? Câmbio Minha aeronave caiu Mas cadê a minha equipe? Essa voz vendo aquele rádio Acho que é a central de comando Não consigo lembrar muito bem o que aconteceu Acho melhor eu atender Meu corpo dói muito Oi, 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 oi Subtenente Okasi na escuta Subtenente Okasi da equipe 1 Recebemos um alerta da queda da sua aeronave Todos vocês estão bem? Eu não vejo mais ninguém Provavelmente sou o único sobrevivente Subtenente Okasi A sua equipe foi designada para levar o ovo do dragão múmia Até o laboratório central A equipe 2 foi designada para levar o ovo do dragão zumbi Mas também perdemos contato com eles O último sinal da equipe 2 foi ao sul Siga para lá e encontre o ovo do dragão zumbi Mas eu sou o único sobrevivente Como eu irei fazer tudo isso sozinho? Subtenente Okasi Não importa Você precisa seguir com a missão Fique vivo Câmbio Desligo 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 Este sou eu, o subtenente Okaze. Assim como o controle da missão informou, duas equipes têm o objetivo de levar dois ovos de dragões para o laboratório central ao sul da cidade. A minha equipe foi designada para levar o ovo do dragão múmia, enquanto a equipe 2 ficou responsável pelo ovo do dragão zumbi. Infelizmente, o meu avião caiu e a minha equipe morreu, mas eu espero que a outra equipe tenha conseguido concluir a missão. Mesmo assim, eu preciso ir até o último ponto do sinal que eles enviaram para o controle da missão. E como vocês podem ver, eu estou em um mundo pós-apocalíptico. Diversas cidades estão infestadas por zumbis, e eu preciso sobreviver até o fim dessa missão. Eu ainda não sei exatamente o porquê da importância desses dois ovos de dragões. Eu apenas sou um soldado, e preciso concluir a minha missão, sem fracassá-la. E isso inclui não morrer. 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 Eu tenho a informação de que os zumbis são muito inteligentes. A cada dia que passa, eles ficam ainda mais rápidos e mais habilidosos. Então eu preciso concluir a missão e sair desse local o mais rápido possível. Bom, o laboratório central fica ao sul. E o último sinal da equipe 2 também foi ao sul. Eu estou com o ovo do dragão múmia na minha mochila. E a minha munição tá quase acabando. E tá tudo muito escuro. Mano, são muitos problemas para apenas o soldado. Mas eu preciso concluir essa missão. Eu esqueci de perguntar para o controle da missão o quanto tempo eu fiquei desmaiado no local do acidente. A cada dia que passa, os zumbis ficam ainda mais habilidosos. Eles já estão sentindo o meu cheiro a uma distância bem longa. Provavelmente eles já começaram a ficar mais fortes. Ainda bem que eu tenho essas granadas. Elas são excelentes quando uma horda de zumbis estão se formando. Eu preciso sempre manter poucos zumbis me perseguindo. Se em algum momento eu entrar em um local sem saída, eles poderão me eliminar. Eu já não estava aguentando mais explorar todos esses prédios durante a noite. As chances de aparecer zumbis durante a noite são ainda maiores. É muito mais fácil lidar com os zumbis durante o dia. Eu só precisava me manter vivo e conseguir o máximo de recursos possíveis. Eu não sei exatamente quanto tempo irei durar. Mas eu irei dar o meu máximo para ficar vivo até concluir a minha missão. A estratégia de pular utilizando um balde com água já não estava funcionando muito bem. Acho que isso era medo de ser eliminado. Então acho melhor parar de ficar pulando dos prédios dessa forma. Está sendo mais perigoso que os próprios zumbis. Que inclusive não para de me perseguir. Nesse momento eu queria muito descobrir algo que parece interessante. Talvez em um futuro próximo isso pudesse me salvar de situações perigosas. Então eu procurei por um local alto onde os zumbis não pudessem me alcançar. Porém não podia ser muito alto. Encontrei essa cobertura e parecia ser perfeita para fazer esse teste. Agora eu só precisava fazer bastante barulho para atraí-los para esse local. E então a resposta da minha dúvida foi revelada. Os zumbis conseguem quebrar paredes de concreto, vidros e portas. E nesse momento eu fiquei um pouco preso aqui. Eu não pensei nessa parte da sobrevivência. Eu poderia jogar uma granada. Mas os estilhaços poderiam pegar em mim. E então os zumbis quebraram bem aonde eu estava. Eu caí bem no meio deles. Nesse momento me deu um desespero tão grande. Eu pensei que a minha missão iria chegar ao fim. Eu consegui fugir dos zumbis. Fiquei apenas com dois corações. Ainda bem que eu tenho um pouco de alimento sobrando. Mas esse alimento não irá durar para sempre. Esse teste que eu acabei de fazer. Onde colocou toda a missão em perigo. Serviu para perceber que mesmo sendo mordido. Eu não me transformo em zumbi. Isso é muito interessante. Ao menos os cientistas não irão ficar procurando por uma cura. E sim uma forma de como eliminar todos os zumbis. E olha só. Finalmente a luz do dia. O dia estava nascendo tão lindo. Nem parecia que estava acontecendo um apocalipse zumbi. Bom, preciso acordar para a realidade. A missão precisa ser concluída. Como vocês acabaram de ver. Eu eliminei algumas ovelhas para pegar a lã. Eu preciso de uma cama para dormir durante a noite. Dessa forma eu não precisarei ficar sobrevivendo durante a noite. Ah, e nesse momento a munição acabou. E adivinha o que eu irei fazer. Mais uma vez eu irei tentar pular do prédio com um balde de água. Dessa vez a altura é muito maior. Mas era isso. Ou morrer para os zumbis. Mas eu sou um soldado. É melhor morrer tentando sobreviver. Deu errado de novo. E eu fiquei com dois corações. Mas foi quase. E fiquei vivo. Os malditos zumbis não param de me perseguir. Também, né? Eu estou no meio de uma cidade. Imagina a quantidade de pessoas que moravam nesse local. Bom, eu notei que sair correndo desesperado até o ponto definido pela central de comandos só iria diminuir ainda mais as minhas chances de sobrevivência. Eu precisava de recursos. Madeiras para um possível abrigo e mais alimento. Depois de cortar uma árvore, eu refinei as madeiras. E o que vocês irão ver agora é... Como é que eu posso dizer? É um pouco vergonhoso. Acho que essa poderia ser a palavra certa. Eu encontrei alguns cervos e eu pensei em eliminá-los para conseguir a carne. Mas olha só essa situação. Olhem esse desespero. Essa perseguição super perigosa. Foi um dos momentos mais desesperador que eu passei. Eles não paravam de me perseguir. Sinceramente, eu não sei o que foi pior. Fugir dos zumbis durante a noite ou fugir dos cervos só porque eu queria a carne deles. Se bem que os zumbis queriam a minha carne. É, o feitiço virou contra o feiticeiro. Ai meu Deus. Depois de um bom tempo sendo perseguido por animais selvagens altamente perigosos, eu acabei chegando em um local perfeito. Era a entrada do metrô da cidade. Bom, eu imaginei que essa poderia ser a melhor forma de chegar do outro lado da cidade. Talvez por baixo da terra não tenha muitos zumbis. Um pouco assustador. Mas eu vi isso em um filme. Então é melhor ir por baixo da terra. E eu confesso para vocês que nessa parte me deu um medo terrível. Eu tinha esquecido que a outra arma não tinha mais munição. E olha só, eu estava certo. Um pouco assustado, mas eu estava certo. Por baixo da cidade não tinha muitos zumbis. Era só eu seguir em linha reta até chegar no outro lado da cidade. Depois de andar muito, eu cheguei do outro lado da cidade. O metrô era muito escuro e assustador, mas a minha estratégia deu certo. Eu acabei encontrando o avião da equipe 2. Eu deveria estar feliz. Mas olhando a situação, já era muito óbvio o que aconteceu com eles. Bom, eu estava vivo no outro acidente, né? Talvez eu pudesse encontrar alguém lá. E olha só isso, um lobo zumbi. Do outro lado da cidade, não tinha esse tipo de mutação. É, a situação não era muito boa. Acho que eu fui o único sortudo. Não tinha mais uma delícia do outro accco. É, a situação não é muito boa. E amanhã superiço? Bom, não posso ficar por aqui Sou o único sobrevivente dessa missão Preciso dar o meu melhor para concluí-la Irei pegar todos os recursos possíveis Inclusive o ovo do dragão zumbi E levar até o laboratório central Preciso concluir essa missão Em nome de todos os soldados envolvidos Os dias estão passando E as hordas de zumbis estão aumentando Tá ficando cada vez mais perigoso Mano, eu não consigo pegar todos os itens E muitos zumbis por perto Se eu ficar nesse local insistindo Eu iria acabar fracassando Se eu jogar essas granadas Talvez eu consiga atraí-los para longe do avião Ok, é o momento perfeito Vamos, 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 vamos Ok, peguei bastante itens Infelizmente não será possível Pegar os itens que estão dentro das caixas Agora eu preciso sair urgente desse local Ah, agora isso Era o que faltava Acabou a munição de mais uma arma Ainda bem que eu peguei essa outra Bom, nesse momento Eu troquei o meu fardamento Por outro mais leve E peguei a mochila Com o ovo do dragão zumbi Agora eu tenho duas mochilas Com alguns recursos Infelizmente Eu era o único sobrevivente Dessa missão As duas equipes Fracassou E eu sou O sortudo Ou o azarado Não sei O que eu sei É que eu sou o subtenente Okazi E eu irei concluir a missão Só espero que esses dragões Não resolvam nascer Na minha mochila E eu sou o subtenente E eu sou o subtenente